O sol, vida tão estranha Meu coração tão mal tratado Já nem chorar me traz com o sol O sol, vida tão mal tratado Resta-me só triste fardo A gente vive na mentira Já não dá conta de ser-te Antes sozinha toda a vida Que tem um coração comente Vida tão só Vida tão estranha Meu coração não não trabalhou Já vem chegar Vem atrás do sol Vem atrás do sol Triste praia Vem atrás do sol Vem atrás do sol Vem atrás do sol Vem atrás do sol Vem atrás do sol